A gente vai acompanhar agora como foi o plantio de mudas do grande acampamento que a gente viveu no último final de semana, que foi um momento de muita graça, a juventude se encontrando com Deus aqui na Canção Nova. Uma bandeira que se firma hoje como modo de vida para aqueles que querem ir contra a correnteza do mundo, apresentando aquele que tudo pode transformar, Jesus Cristo. O diferencial neste ano para a juventude foram as atividades em prol do meio ambiente, com estandes voltados para a evangelização a favor da natureza, contribuindo também com a participação ambiental. Quero só agradecer, a gente só pode agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter contato com tantas pessoas, tantos jovens, e falar para eles sobre o futuro deles, que é o meio ambiente, que se a gente não preservar, não tem condição de vida nesse planeta. Então é muito importante para nós estar aqui hoje. Uma iniciativa que distribuiu gratuitamente mais de 60 mil publicações, destinadas a colaborar com a preservação do meio ambiente, através da informação, colaborando com a formação de homens novos para um mundo novo. Educar e preservar caminham juntos, né? Uma vez que uma pessoa tem essa consciência ambiental de preservar, de cuidar, é uma pessoa que tem uma mudança de comportamento. E isso é vital hoje em dia para qualquer pessoa, onde ela mora, onde ela vive, até no local de trabalho. E plantar mudas de árvores é plantar vida. E a gente fica muito contente com esse trabalho, porque vai gerar muita coisa boa a partir desse trabalho. Durante todo o evento, os jovens plantaram 500 árvores nativas na extensão de todo o centro de evangelização, cultivando e cuidando da criação de Deus com responsabilidade, atitudes capazes de transformar vidas. A canção nova já tem história. E eu, assim, nova, eu sei que daqui a 20, 30 anos eu vou vir aqui, ver essa árvore grande já, e saber que eu faço parte dessa história também, que é a canção nova. Então é muito bom. Começando assim, desde cedo, a criança aprendendo a amar a natureza, amar a Deus, tendo Deus dentro do coração, vai ter um futuro melhor para todos. Quando eu fiquei sabendo, eu fiz questão de vir participar, que é uma ação muito boa, né, para o meio ambiente. E a canção nova está fazendo uma ação bem legal com todos esses jogos que vieram aqui para a Cachoeira. Curtiu o PHM. Eto e Luzia também participaram da ação, colaborando com essa tarefa confiada a nós por Deus, como parte do seu amor para a humanidade. A gente está aqui nesse momento maravilhoso, vendo a canção nova colocar fé no coração das pessoas, que a gente possa também levar no coração das pessoas a importância da preservação do meio ambiente, essa preocupação desta geração com as futuras gerações, a preocupação ética, né, quem tem fé é ético, quem tem fé pensa no futuro, pensa no próximo, pensa no meio ambiente. Monsenhor Jonas Abib fez questão de participar da ação, deixando sua marca nesse território eucarístico, contribuindo em favor da natureza. Nós todos, e veja aí a palavra do Papa, devemos juntos preservar o ambiente. Esta terra precisa dessa preservação, porque a terra é um presente de Deus. As plantas são um presente de Deus, os rios, os mares, estão um presente de Deus. Este céu lindo e essas águas que correm aqui no nosso Brasil e correm no mundo, são um maravilhoso presente de Deus. Preservemos a natureza, preservemos o ambiente, porque Deus nos abençoa se nós fazermos isso. Louvado seja Deus, eu quero abençoar todos aqueles que se põem de mãos dadas para preservar o meio ambiente. Sim, sobre vós, sobre você, de maneira particular, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que criou essa maravilha, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito legal, muito bom mesmo de ver, saber que a juventude de hoje tem essa consciência, e estamos mostrando o Marcelo Chaves, um dos responsáveis, né, Felipe, pelo projeto. E nosso produtor, às vezes é diretor, às vezes é apresentador, faz de tudo aqui na Canção Nova. Mas é bonito perceber que a juventude tem de fato essa consciência, e cada vez mais estamos falando disso, a sociedade vive isso, esse apelo ao social e também ao meio ambiente. E que cena bonita, o sol rachando, mas os jovens deram esse tempo ali para ter esse gesto, para plantar essa árvore. E eu fiquei imaginando mesmo, daqui a alguns anos, eles voltando talvez com seus filhos e contando a história, que tem algo que eles deixaram como um legado aqui na Canção Nova. Que bonito, né, Felipe? É bonito, você vê essa quantidade de mudas sendo plantado. Daqui a cinco anos já vai estar formando, e vai só crescendo. E as pessoas vêm vindo aqui na Canção Nova, olhando e falando, aquela árvore que implantou foi eu. E é isso que nós queremos mesmo. Primeiro, esse espaço que tem em toda a chácara, onde tiver um espaço, nós iremos plantar para dar um conforto térmico para cada peregrino que vem aqui. E agradecer a todos aqueles que estiveram nessa ação, muito especial para nós. E o PHN, né, Felipe, mais uma vez, a gente vê a juventude, eu até percebi, nós percebemos, a gente trabalhou na acolhida, ficamos de madrugada, então recebendo o povo assim, com aquele frio. Mas muitos jovens e muitos menores de idade, cada vez mais está vindo gente mais jovem para o PHN. E é uma oportunidade de mais cedo conhecer Jesus, porque o mundo com certeza está desviando e desvirtuando muito mais cedo as nossas crianças, os nossos jovens, mas graças a Deus eles também estão vindo aqui. Muito caídos de paraquedas, como a gente brinca, mas nessa maneira Deus sempre encontra um jeitinho de fazer com que a pessoa tenha um encontro com Ele aqui, né, Felipe? E o PHN está aí para ajudar, recolocar no trilho qualquer um de nós, para que nós possamos ter essa vida reta, essa vida em Deus. E graças a Deus, um lindo acampamento, quem participou pode testemunhar, quem não participou fica para o ano que vem, já o convite. E graças a Deus, a cada ano, um acampamento especial.